Havia dois homens em um barco que estava prestes a afundar. Um deles estava com uma expressão de desespero e o outro com a expressão tranquila. O homem desesperado, ao notar a expressão do outro homem, logo se irritou e o questionou. Por que você está tão tranquilo? E o outro respondeu, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Mais uma vez o homem desesperado o questiona. Se Deus existe mesmo, por que você não me prova e pede para ele nos salvar agora? No que o outro homem respondeu, não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus capítulo 4, versículo 7. E por fim, o homem desesperado disse, você não percebe? Nós vamos morrer. Pare de ficar tão despreocupado assim. E por fim, o outro homem respondeu, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, verso 25. Horas depois o resgate chegou e Deus deu livramento para aqueles dois homens. Meu querido irmão, minha querida irmã, quando o barco está afundando, como você tem reagido? Reflita nisso. Olá, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e nesse momento eu te convido para mais um Minuto com Deus. Eu creio que Deus já começou a falar com você. E eu tenho certeza que algumas respostas já começaram a vir em seu coração por meio do Espírito Santo. Amém? Você está sentindo? Existem promessas de Deus para a sua vida e você sabe disso. Mas durante as tempestades, você às vezes acaba esquecendo disso. Acaba se sentindo desamparado e sozinho. Mas eu quero declarar que hoje você ouvirá a voz de Deus. E você vai se lembrar de que aquele que te guarda não dorme nunca. E ele é fiel para cumprir tudo o que foi prometido a você. Na palavra de Deus, em Salmos 121, versículos 3 e 4, está escrito. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre desperto. Deixe-me dizer algo a você. A fé não é a crença de que Deus fará o que você quer. É a crença de que Deus fará o que é certo. Isaías 55, versículos 8 e 9, está escrito. Pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. Hoje eu quero te encorajar a descansar nas promessas do Senhor. Quando você se encontrar em meio às tempestades da vida, lembre-se de que Ele está no controle. Lembre-se de que, ainda que pareça que você está afundando, o Mestre dos mares, o Senhor Jesus Cristo, está contigo no barco. Ele é capaz de acalmar qualquer tempestade e te guiar para águas tranquilas. No Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 26, está escrito. Ele respondeu, Vocês têm tão pouca fé, por que estão tão amedrontados? Então, Ele se levantou e repreendeu os ventos e as ondas, e tudo ficou completamente calmo. Meu querido irmão, minha querida irmã, siga firme nas promessas de Deus. Ele é fiel para cumprir cada uma delas em sua vida. Não olhe para as ondas ao redor, mas mantenha seus olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois eu vou orar pela sua vida. As promessas de Deus vão se cumprir, mas não no seu tempo, não do seu jeito e nem de acordo com a sua vontade. As promessas de Deus vão se manifestar em você e através de você. Não só porque Deus quer te abençoar, mas porque Ele também quer abençoar aqueles que te cercam. Amém? Vamos orar nesse momento? Pai nosso que estás no céu, te agradecemos porque tu és fiel e as tuas promessas são verdadeiras. Obrigado por sempre estar conosco, mesmo quando tudo parece difícil. Senhor, nós te pedimos perdão porque às vezes duvidamos de ti e tentamos fazer as coisas do nosso jeito, esquecendo de te procurar e seguir aquilo que o Senhor nos diz. Te pedimos perdão por cada um dos nossos pecados e por todas as vezes em que alimentamos a escuridão em nossa vida. Colocamos a nossa confiança nas tuas promessas, lembrando que tu és o Deus que acalma qualquer tempestade e que nos leva para um lugar seguro. Nos ajude a ficar com os olhos em ti, com a certeza de que o Senhor está cuidando de tudo. Deus amado, Deus querido, eu quero orar pelas pessoas que escreveram os seus pedidos de oração aqui nos comentários. O Senhor conhece cada um pelo nome e sabe de cada necessidade que eles têm. Que o Senhor dê a cada pessoa aqui nessa manhã a cura, a restauração, o vigor, uma nova oportunidade de recomeçar e que o Senhor supra cada necessidade que foi expressa aqui nos comentários. Eu também peço, Pai, por todos os que estão enfrentando problemas, seja no corpo, na mente ou no espírito. Que eles encontrem no Senhor um lugar seguro, a força para continuar e a esperança de que as coisas serão diferentes. Ó Deus, que nós possamos cumprir a tua vontade, que possamos ser um exemplo do teu amor e da tua paz aqui nessa terra. Encha-nos com o teu espírito para vivermos de maneira que alegre o teu coração. Obrigado por ouvir a nossa oração e por nos amar de maneira tão profunda e verdadeira. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Coloque a sua esperança em Deus. Coloque a sua força em Deus. Descanse nas promessas do Senhor. Comece a viver de cabeça erguida, como alguém que sabe que é filho, filha de Deus. Alguém que sabe que está blindado na fé. Não se estremeça diante das batalhas, pois na palavra do Senhor está escrito, em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 4. Pois o Senhor, seu Deus, é aquele que vai com você, para lutar por você contra os seus inimigos, para dar a você a vitória. A vitória já é sua, pela fé no poderoso nome de Jesus. As circunstâncias ao seu redor podem parecer assustadoras. Podem fazer você se sentir como se estivesse em um barco prestes a afundar. Mas eu te digo, o capitão deste barco é Jesus. E ele nunca permitirá que você afunde. Ele está no controle de tudo. E com ele, você pode atravessar qualquer tempestade. Eu queria pedir que você compartilhasse essa mensagem com alguém que precisa ouvir essas palavras hoje. Quem sabe, talvez, essa pessoa esteja esperando por um sinal de esperança. E essa mensagem seja exatamente o que ela precisa. E para finalizar, eu quero deixar mais uma promessa de Deus para a sua vida. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Que essa paz, que só vem do Senhor, preencha o seu coração nesse momento e para sempre. Deus abençoe você e a sua família ricamente. Até o nosso próximo vídeo. E se você ouviu essa mensagem até aqui, se expresse nos comentários, escrevendo Eu recebo em nome de Jesus. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. E esse foi mais um Minuto com Deus. E esse foi mais um Minuto com Deus.